Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana. No vídeo de ontem eu comentei com vocês que por já saber quais itens estariam disponíveis, eu nem iria mais fazer o vídeo de hoje. Mas caras, tem coisa diferente aqui e eu gostaria de mostrar pra vocês. E já lembrando, quem não me segue lá no Twitter, passe a seguir. Porque todos os dias pela manhã eu vou estar postando os itens diários disponíveis no Reda e dando uma breve opinião. Se vale a pena, se não vale, quais são os atributos, por que pegar ou por que deixar passar. Então todos os dias você não vai precisar estar entrando no jogo pra descobrir quais são os itens diários do Reda. Mas sim, só dar uma espiadinha lá no arroba Kalil Augusto. Link tá na descrição. Bora lá! Galera, então vamos... Hoje é terça-feira, dia 30 de março. E a gente vai dar uma espiada aqui na loja do Reda pra ver o que que tem aqui, mano. E vocês vão ver só. Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. O que você tem para hoje? Galera, olha só. Nos itens da seleção semanal, realmente é o que nós mostramos hoje. E agora podemos ver até mais em detalhes, né? Aqui está a tatuagem do Corvo Preto. Inclusive é uma que eu gosto de utilizar, pelo menos, né? Gostava na versão de PC. Temos também o Hellhast, que é a montaria de, como já fala ali, né? Com uma aparência macabra. E é bem legal. É do conjunto Draug, tá? Se você está fazendo coleção, montando os pacotes que existem na loja. Mas comprando aqui por Opala, massa demais. O cavalo está disponível. Depois nós temos o elmo de Nilfheim, que também, praticamente, pelo que eu estou entendendo, né? O jogo está te, entre aspas, forçando a montar esse conjunto. Te dando os itens dele primeiro. Vale a pena. Se você já pegou os anteriores, pegue com certeza o elmo. Aí vem aquele machado, se eu não me engano, do deus Ukon, né? Que eu mostrei no vídeo de ontem. É parecido com o martelo do Thor, né? A ideia, né? Porque é um deus do trovão também. Mas não é o Mjolnir, beleza? Ontem eu passei uma informação errada. Estava falando pra vocês que esse item, né? Da águia de sangue, era um acrostolio. Uma carranca. Mas não! Errado! É um totem, beleza? Então você pode decorar o assentamento com este item, se você quiser comprar por 50 Opalas. Também tem aqui o acrostolio de unicórnio, beleza? Galera, só um detalhe. Eu acho que ainda não atualizaram os preços, tá? Porque vocês se lembram que esses detalhes que eram 50, eles iriam baixar pra 35? Mano, não tem nada aqui a 35 Opalas. Pelo menos até agora. Agora são meio-dia e 29 no horário de Brasília. E, ao que parece, os preços ainda não mudaram, pois era uma das promessas, né? Que a Ubisoft fez. E eu acredito que eles vão estar atualizando isso durante o dia, mais tardar durante a semana. Mas eu me lembro que itens que eram 50, eles cairiam pra 35. Não sei os demais de 120 e 150 Opalas, né? Mas os de 50 era praticamente certeza. Não sei, vamos acompanhar. Aí, galera, na seleção diária, olha só que bacana. A armadura do Corvo Preto tá disponível pra você pegar entre hoje e amanhã. Então, ali, ó, tá mostrando 22 horas e meia você tem pra poder pegar por 120 Opalas. Nós já fizemos, né, vídeo sobre essa peça. O cardzinho tá passando aqui em cima, dá uma espiada. Ela é, basicamente, um recolor do conjunto dos ocultos disponível no jogo pra você buscar. Mas, convenhamos, o conjunto dos ocultos não tem nada de oculto, né? Ele é todo verde, gritante e tal. Dos dois, este recolor aqui, preto, continua sendo gritante, mas dos dois, ele é o mais sutil, né? E eu vi muita gente comentando no vídeo que eu fiz a respeito desse traje, quando ele era um leak ainda, né, um vazamento. A galera gostou. Pô, Kalil, eu gostei desse traje, mesmo ele sendo recolor, a cor dele tá mais interessante. Então, assim, gastar por ele em loja, não aconselho. Gastar com Opalas, yeah! É isso aí, tá? Provavelmente, se ele já tá vindo aqui, galera, é certeza que nas próximas semanas, né, teremos mais itens dele aqui. Isso se já não veio e eu não dei uma olhada, entendeu? Então, se você quer pegar também a armadura, o traje completo do corvo, uma oportunidade gigante tá aqui pra você disponível hoje. Entre hoje e amanhã. Então, deixa eu sair aqui. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Siga em frente. Continuarei aqui. Vamos lá. Loja. Pacotes. Tá aqui, ó. Caras, é esse torso que tá disponível lá. Basicamente, ele vem, né, com a parte do peito, né, a peitoral, os braços todos cobertos e esse... essa cauda, né? Dos dois, entre esse e o traje dos ocultos, este acaba sendo o mais sutil por causa da cor. Só por esse motivo. Mas ainda tá muito gritante os dourados, enfim, né? Então, deixa eu colocar mais pra perto aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. A única coisa que muda de um traje pro outro é o elmo, né? Que o elmo do corvo preto tem esse elmo aqui esquisito. Já falei pra vocês que eu achei ele feio, tá ligado? Achei ele bem bizarro, bem estranho, mas tá aí. Beleza? E o do oculto é só uma mascarazinha, né, pra pôr, tipo, Sub-Zero Scorpio, assim. Aí, fora ele, vocês viram os outros itens, né? Eu já mostrei no vídeo de ontem, mas caso você não tenha visto o vídeo de ontem, tá aqui. Beleza? Aí a gente tem a tatuagem do corvo e a gente tem o cavalo. Que é esse cara aqui, ó. Beleza? De todos esses itens, pessoal, qual eu pegaria se eu fosse obrigado a encará-los, tá ligado, Kalil? Mano, você é obrigado a gastar aqui. Qual que você vai pegar? Mano, eu tentaria focar em o que é traje em primeiro lugar e depois armas, tá? Então, traje. Nós temos o peitoral do corvo preto, que eu mostrei agora pra vocês, beleza? E temos também o capacete, o elmo de Nilfheim, que é esse cara aqui, ó. Esse elmo aqui. Em primeiro lugar, eu focaria nos dois, beleza? Se eu já tenho os dois, aí sim eu parto pra arma. E em última opção, em último caso, se eu fosse obrigado a gastar, aí sim eu pegaria dados, coisas pra assentamento, pra dracar e tal. Geralmente, eu não costumo gastar o pala com isso, até porque é muito raro e difícil de conseguir, né? Mas é isso aí, caras. O que vocês vão pegar? Fica aí a dúvida e eu gostaria que vocês comentassem comigo. Kalil, eu acho zica da bexiga o elmo, vou pegar. Não, pô, o corvo preto tá legal pra caramba, quero ir atrás dele. Ah não, Kalil, eu quero a montaria. Ou nenhum deles. Falem pra mim, pra gente poder discutir. Discutir, eu acho que é uma palavra muito feia, né? Pra gente poder debater as ideias aqui no comentário, beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.